Vingadores vs X-Men, esse sonho pode não estar tão distante assim da realidade. Agora a gente vai discutir ideias baseadas em fatos do porquê esse filme pode acontecer e até ser revelado na San Diego Comic Con semana que vem, não é não Gil Pagano? Gente, eu vou contar pra vocês. Eu vou começar esse vídeo contando um bastidor, um bastidor do Omelete, como é trabalhar aqui. Eu estava com o meu fone desse tamanho, que parece um inibidor de ruídos, pra quem trabalha em obra. A princesa Leia, era a princesa Leia de fone. É grande, depois eu pego pra mostrar pra vocês. Ouvindo um audiobook sobre a antiga Valíria, de Game of Thrones. Você tava escrevendo um roteiro, etc, e lá falando de dragões, fantasia. Do nada, o João começa a tremer do meu lado, mas eu não tô exagerando, o cara tava tremendo. Eu falei, o que tá acontecendo? Cara, eu preciso muito falar com você. Eu falei, fala e tal. E se Vingadores 5 for X-Men vs Vingadores. Aí eu fiquei assim, olha aí. Não, a Gil bugou, mas depois eu fui falando o que a gente vai falar aqui pra vocês e ela comprou a ideia. Porque é sempre assim, eles surgem com umas teorias, aí tipo, essas questões dos clickbaits e tal, eu sei que a galera fica puta, mas a real é que nem é clickbait. Todo mundo genuinamente acredita no que tá falando, tá? Sim, sim, sim. E não só acredita, além de a gente noticiar, claro, os rumores que acontecem por aqui. Tem informações verídicas. Exato, é tudo baseado em coisas que estão acontecendo, levando pra esses caminhos. Ele tava pulando no escritório, literalmente. Ele veio pro estúdio pulando e eu acreditei super na teoria, por isso que vamos falar aqui agora. Exatamente. Mas eu tava com o meu áudio, tipo, de Valiria falando de dragões ainda, eu olhava assim, eu falava, ai, que boa a juventude. Ele assim, uou, X-Men. Aí ele ficava cantando aquela música. Como é que era a música que você ficava cantando? Era o tema do mundo. Era o tema da Marvel. Juro, andando assim no escritório. É, eu sou muito louco, né? Legal. Trabalhar comigo é assim, gente. Eu sou a energia lá em cima. Me dá marco um café. Mas por que a gente vai conversar sobre Vongadores e X-Men? A gente tem, sim, algumas ideias baseadas em fatos e também rumores de que na San Diego Comic Con a gente vai ter a divulgação do filme. A gente vai ter a revelação do Vingadores 5. Afinal, ele tá sem título, né? Completamente. Era a Dinastia Kang, saiu o título e agora a gente não sabe qual vai ser o grandissíssimo foco. Exatamente. E ontem a gente noticiou o retorno dos irmãos russos. Eles estão em negociações com a Marvel, aquelas early talks, né, que eles falam lá. Foi uma notícia exclusiva do The Hollywood Reporter, que a gente trouxe pra cá pra Omelete, que os irmãos russos estão conversando com Kevin Feige pra assinar a direção do Vingadores 5 e do Vingadores Guerras Secretas. Ambos estavam sem direção. Teve Sean Lee, teorizado como diretor. Teve Sam Raimi, teorizado como diretor. O diretor de Shang-Chi era um potencial diretor e saiu do projeto antes, inclusive, do Jonathan Major ser demitido, tá? Então, tava o embrólho da zorra. Minha garra até saiu, ó. Minha garra saiu, acabou a garrinha. Mas agora, com o retorno dos irmãos russos, foi resgatada uma notícia, o nome é Leti, Gil, de quando o senhor Tiago Romariz visitou o set de Guerra Infinita. Guerra Infinita. Sim. E aí, nessa visita do set de Guerra Infinita, o Tiago conversou com os irmãos russos. E perguntou, e aí? E se vocês quiserem fazer mais algum filme Marvel, as ideias que vocês têm aí pro futuro? Ah, em 5 anos a gente volta. Eles mandaram essa, eles falaram, daqui a 5 anos a gente tá de volta na Marvel, a gente vai dar uma pausa aqui, fazer outras coisas, em 5 anos a gente quer voltar pra retornar com todo mundo. Já deu esse time skip? Deu, em 2024. Tá feito. Em 2019 foi quando estreou o Vingadores Ultimato, e 5 anos depois é 2024. Era joia do tempo do Doutor Estranho, a gente tinha uma realidade plausível, e isso tudo está acontecendo agora. Agora, agora, o Thanos morreu e os irmãos russos estão de volta pra reunir todo mundo. É a teoria, tá? Eu tô falando aqui como teoria, vamos pirar junto. Você também vai comentando com a gente, dizendo o que é que você acha das nossas ideias malucas aqui. Mas, depois dos irmãos russos terem falado isso com o Tiago 5 anos atrás, e agora a gente ter essa notícia de que eles estão em negociação com a Marvel pra retornar pra Vingadores 5 e Vingadores Guerras Secretas, o caminho está pavimentado pra eles fazerem exatamente o que eles disseram que iam fazer 5 anos atrás, que é voltar pra reunir os Vingadores, os X-Men, Quarteto Fantástico, todo mundo que está agora potencialmente voltando, vindo pro MCU, melhor dizendo, né? E de que melhor forma da gente fazer isso do que um Vingadores vs X-Men? Imagina só. Top, top. Porra. Ainda mais com esse gancho agora de Deadpool e Wolverine, que supostamente alguns mutantes da Fox vão aparecer. Exato. E sendo os mutantes da Fox, eles são de outro universo. Uhum. Consequentemente, eles estariam nessa questão das incursões, né? Tipo, um universo colidindo com o outro, ele se misturando, e aí isso acaba acumulando, não é acumulando não, é a consequência. Contribuindo? Culminando. Culminando. Culminando, exatamente. Culminando em Guerras Secretas. A minha única dúvida é como o Quarteto Fantástico se encaixa nisso. Então. Eu fiquei pensando nisso. Eu acho que o Quarteto Fantástico talvez se encaixe no sentido de eles serem de outro universo, que o Kevin Feige meio que já deu essa ideia, né? Já desceu a letra. Porque o Quarteto Fantástico, nas fotos que a gente tem, eles são da década de 60, mas não parece ser a década de 60 da nossa Terra. Uhum. Então tudo indica que eles estão em outra Terra, talvez em outro multiverso. E aí eles fariam parte dessa incursão também, entre aspas. Possivelmente, é. Possivelmente. Porque o que são as incursões? Vamos explicar, vamos reunir aqui todos os dados que a gente tem até o momento pra tentar formular o porquê Vingadores e X-Men pode acontecer. O Guilherme Jacobs, do Chipo, está neste momento terminando um texto, aqui no momento da gravação, né? Ele está terminando um texto sobre isso, mas já deve estar ao ar lá no Chipo, em que ele reúne os argumentos do porquê Vingadores vs. X-Men pode acontecer. Nos quadrinhos, as incursões não são novidade. As incursões foram feitas para reunir, na verdade, é uma desculpa da Marvel, pra acabar com o universo Ultimate e reunir todo mundo na Terra 616. Uhum. Então, isso aconteceu a primeira vez, lá atrás, em Guerras Secretas, claro, quando a gente tem uma das Terras sendo destruídas, e nessa linha principal da Terra 616, os Vingadores da Terra Padrão 616 enfrentam os Vingadores da Terra Ultimate, que era meio que o universo paralelo alternativo dos quadrinhos da Marvel. Sim. Naquele intuito de um deles ser o grande vencedor e saírem ilesos da colisão. Então, é, exato, da incursão, que é um conceito que a gente já conhece desde o Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura. É, a questão do Galactus e tudo mais, e dizem que quando tem um universo contra o outro, se um deles for aniquilado, o outro vai sobreviver, então tem toda a questão do Galactus também, quando ele come os universos, então toda essa trama... Come os universos? Eu adoro isso, eu adoro isso. Mas, enfim, é uma trama, essa de incursões, que é diretamente envolvida ao Galactus, de certa forma, ao Quarteto Fantástico, e também ao Multiverso. Exatamente. Agora, qual é o argumento do Jacobs, que eu estou 100% comprado, e não vamos trazer spoilers aqui de Deadpool e Wolverine, então pode vir com a gente, não vai ter spoiler nenhum de Deadpool e Wolverine. Mas, o argumento do Jacobs, a partir do que a gente já viu nos trailers de Deadpool e Wolverine, e dessas informações que a Gil mencionou, da gente ter vários mutantes retornando, inclusive a gente tem vídeo aqui no canal sobre isso, o universo que se equipara ao Ultimate nos cinemas é o universo Fox. é o universo dos X-Men, lá da Fox, que é um paralelo ao MCU, sempre foi. A gente tem a Sony também, né, com o Homem-Aranha e tal, mas a nível de importância, a nível de tamanho, de relevância pra nós, nerds que estamos ensandecidos com isso, são os X-Men da Fox. É o universo que a Fox construiu em cima desses X-Men. Então, agora que a Fox é da Disney, a Disney quer tornar tudo MCU. Então, qual é a melhor forma de aglutinar, de você reunir esses universos sob o guarda-chuva da MCU? É destruindo o universo Fox. E isso não apenas acontece no sentido do business da palavra. Da Disney simplesmente querer acabar com a Fox e usar os personagens na MCU. Isso pode ter um argumento de storytelling. Isso é um argumento dentro do próprio filme, dentro do próprio MCU, como a gente conhece, pra definitivamente eliminar os X-Men da Fox, eliminar esse universo... Pra ter outro. Pra ter outro. Pra gente ter um novo casting. E mais pra rebutar meio que a Marvel no geral, porque todo mundo tá precisando... Não precisando, mas sentindo essa necessidade da Marvel dar um empurrão de novo. E aí seria o ponto de partida, o ponto de partida, consequentemente, o ponto de finalização de uma era pra dar início à outra. Sim. E o Vingadores vs. X-Men, como filme, ele introduziria a Guerra Secretas. Sim, que aí culmina tudo em Guerras Secretas. Exato. E em Guerras Secretas, a gente vai ter... Vai ser o somebody love dos personagens. Pelo menos as teorias indicam isso, os rumores. A gente não pode cravar nada aqui, absolutamente. A gente só pode o quê? Surtar e teorizar. É o nosso papel, né? E aí, com Guerras Secretas, pode vir todo mundo, velho. Pode vir Quarteto Fantástico da Era da Fox. Pode vir Tobey Maguire, Andrew Garfield. Nossa, haja orçamento, hein? A Disney tem, a Disney tem, a Disney tem. Ela que se vire. Se vire. Velho, Ultimate. Ultimato deu bilhão. Ultimato deu bilhão facilmente, assim, sabe? Tá em segundo lugar na bilheteria mundial, se bem me lembro. Avatar é o primeiro. Avatar é o primeiro, né? Aqui também é a Disney. Viu só? Olha o multiverso aí se pagando, entendeu? Então, assim, com o Vingadores 5 sem título, Vingadores vs. X-Men seria um título apropriado pra meio que corrigir também todo o rolê com o Kang, né? Toda essa recalculada de roca. Esquece o Kang, a treta vai ser outra, o direcionamento vai ser outro. Mas eu concordo com você no sentido de que, independente se for esse o resultado ou não, agora na San Diego provavelmente a gente vai ter um direcionamento do que vai acontecer com esse quinto filme. Ou em San Diego ou na D23, que vai acontecer duas semanas depois. Sim. Porque é um filme que ele tá perdido no churrasco e a gente não sabe qual vai ser o grande foco. O foco ainda é o Kang? Mudou? Vai ser incursão? Vai ser X-Men? E aí provavelmente a gente vai descobrir em San Diego ou na D23, em breve, o que vai ser desse filme. Sim, em total. Tendo o título dele, a gente já consegue teorizar ainda melhor o que pode rolar. Mas eu acho muito plausível ser X-Men. E olha só, Giovana pagando do céu, você vai estar no Hall H. Eu exijo e peço aqui na frente de todo mundo que acompanha o Omelete, exijo... Subir no palco! Não, pode ser também, pode ser também. Pô, ia ser foda, hein? Ia ser um furaço do Omelete, em várias formas, inclusive. Vai ser demitido. Em várias formas, mas não faça isso. Mas o que eu ia te pedir é, eu exijo uma reação sua se isso for noticiado. Mano, eu juro que eu vou gritar, João, João, João! Eu quero esse vídeo na minha mesa. Não, mas vai ser melhor ainda, porque se não for, eu vou fazer uma cara muito assim. Não, é, eu vou... Mas tá tudo bem, porque vai ser um anúncio bom anyway, porque a gente precisa logo saber o que vai ter nesse quinto filme. É, exato. É, Vingadores 5. Vingadores 5. É que eu acabo separando, sabe? Sim, é difícil. Pra mim é tipo, o primeiro, aí o Ultron é completamente separado, aí temos Guerra Infinita e Ultimato juntos, e agora tipo, pra mim não é nenhum quinto filme, mas tá tudo bem. E faz total sentido, né? Fazendo um retrospecto aqui, Guerra Infinita e Ultimato foram noticiados a primeira vez, divulgados a primeira vez, como Vingadores Guerra Infinita Parte 1 e Vingadores Guerra Infinita Parte 2. É verdade, ó. Entendeu? Então isso faz total sentido, não se preocupe, tá? Tá dentro da linha de raciocínio. Tá bom, então tá tudo bem. Mas eu faço questão, Gil, eu quero muito porque... Gravar um react. Bicho, bicho, imagina isso. Isso no Hall H, produção, Lenara, vem pra mim, Brunão, aqui, ó, nos meus olhos, bem fechado, bem fechado. Isso vai ser equivalente a Batman vs Superman quando foi divulgado no Hall H. Eu lembro como se fosse hoje esse vídeo vazado, porque não soltaram isso pro público. Vazaram o logo de Batman vs Superman na San Diego Comic Con e eu lembro como se fosse hoje como eu fiquei maluco com isso. Como eu fiquei doido. Claro, depois a gente teve Batman vs Superman, mas não vamos entrar nesse assunto. É, a gente não vai falar sobre isso. Não, não vai, não vai. Esse é um assunto delicado. É muito delicado. Mas eu quero falar o nível de hype, o nível de empolgação, o nível de felicidade que nós nerds precisamos que a Marvel traga de volta pra gente. Deadpool e Wolverine vai iniciar isso com fé na força e eu acho que Vingadores vs X-Men tem esse potencial de unir as massas novamente e a gente pirar. Gente, é muito bom ser nerd. É tão gostoso ser nerd, pirar com essas teorias, pirar com essas coisas. Eu acho que Vingadores vs X-Men pode ser sim o filme dos Vingadores 5, pode ser sim divulgado nessa San Diego Comic Con, anunciado com Kevin Feige, exibindo aquela timeline gigantesca que a gente vai ter que destrinchar em 50 mil vídeos aqui pro Omelete e vai ser delicioso de fazer isso. Uhul! Estamos animados. Pra cacete, pra cacete. Estamos muito animados e a gente quer saber se você, você tá animado também com essa possibilidade de termos Vingadores vs X-Men novamente. São ideias, ideias do campo da teoria, mas temos aí alguns fatos que podem indicar que Vingadores 5 terá o caminho entre os Vingadores contra os Mutantes da Fox. Então comenta aí embaixo, a gente tá doido pra saber o que você acha disso. E a gente se vê nos próximos, hein? Tan, 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 tan.